De volta com o Todo Seu e eu estou na companhia desse bonitão, que é referência na música. É meu amigo, então por isso eu devo ser suspeito, mas você vai dar o desconto. Ele nasceu em Portugal, migrou para o Brasil em 1962. A primeira aparição em televisão foi no programa do Chacrinha, resultou num sucesso estrondoso e ao longo de sua brilhante carreira já são 30 discos de ouro. Cinco de platina, além dos mais de 500 troféus que compõem a sua coleção. Sua raiz é portuguesa, eventualmente como a minha, mas as ligações com o Brasil permanecem mais fortes do que nunca. Hoje ele está conosco para conversar, para animar, para cantar. O talento do meu querido amigo Roberto Leal. A vira virou, meu coração me arregadou. Vou voltar na primavera, que era tudo o que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passareto pelos portos de Lisboa. Boa, boa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme desta nave incandescente que incendeia a minha vida. Que era viajante lenta. Que era viajante lenta, tão faminta de alegria. Hoje é porto de partida. Eu aprendo. Me surtenço de tudo o que eu saí wieder. A vira virou, meu coração me arregadou. Ai, gira, gira Nesta galera Vou voltar na primavera Que era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passareto Pelos portos de Lisboa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Desta nada incandescente Que incendia a minha vida Era viajante lenta Tão faminta de alegria Hoje é porto de partida Ai, vira, virou Meu coração navegador Ai, gira, girou Nesta galera Ai, vira, virou Meu coração navegador Ai, gira, girou Nesta galera Ai, vira, virou Meu coração navegador Ai, vira, virou Ai, vira, virou